Já na comunicação pessoal, vereadores questionaram a notícia da redução no horário de atendimento do pronto atendimento Caio Lúcius de Oliveira Filho, conhecido como PA Belo Vale. A partir do dia 17 de outubro, a unidade vai atender de 7 da manhã a 7 da noite e não mais 24 horas como acontecia. O vereador Pastor Alcides foi o primeiro a falar. Deixar de termos mais uma instituição como o PA Belo Vale em pleno funcionamento, das 24 horas como sempre foi, é preocupante. Eu falo isto destacando aqui também meu desaponto em não ter tomado conhecimento antecipado. Não sei se o Conselho Municipal o sabe, mas nós buscaremos as devidas informações e se não satisfeitos com certeza requereremos a presença do senhor secretário de saúde aqui na Câmara para melhores esclarecimentos. De 19 a 7 horas da manhã vai estar funcionando com a enfermagem, com a ambulância, caso necessário for, ser transferido para a UPA ou para o hospitalzinho. Mas é importante, Pastor Alcides, que nós enquanto membro, eu como membro, vossa excelência como presidente da comissão de saúde desta casa, façamos uma dirigência ao secretário de saúde para maiores esclarecimentos. Só pode ser por contenção, alguma contenção de despesa, porque por necessidade não seria. Fazer um ofício desta casa, um requerimento, um ofício, com todos os vereadores assinando o caramelo, solicitando até mesmo o esclarecimento da própria Secretaria de Saúde com relação ao PEA do Belo Vale, ou até mesmo se isso é qual o período, se é 30, se é 90, o que é, de repente, para a gente tentar, porque eu estou vendo que todo mundo está preocupado com essa situação. O projeto de lei 50 de 2016, que seria votado em primeira instância com a emenda aditiva, foi retirado de pauta devido ao pedido de vista de Pastor Alcides. O PL dispõe sobre os meios de cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa. Ao fim da reunião foram aprovados seis requerimentos, 14 pedidos de providência e 17 moções. O PL dispõe sobre os meios de cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa.